Olá a todos, eu sou o Milton Leite e é uma satisfação transmitir o jogo ao lado de um velho conhecido do pessoal de casa. Como diria Roberto Carlos, o meu amigo Mauro Betting. O meu amigo e o imenso prazer de ofício está com você, Milton Leite, um craque. Vamos para o jogo. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Amigo ligado no futebol, iremos acompanhar agora o jogo entre Corinthians e Palmeiras. Esta é a escalação para a partida de hoje. Jovem Panas Tudo preto, o juiz autoriza e a bola rola. Romero. Pablo. Romero. Ele tenta encontrar alguém para receber. Gabriel. Romero. Opa, que belo lançamento. Apareceu bem na hora. Jean. Melo. William. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Procurando opções para o passe. Michel Bastos. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. Olha, para mim, mesma linha. Impedimento discutível. O goleirão mandou lá para frente. Tem que abrir a jogada na esquerda. Ele tenta encontrar alguém para receber. Jogou a bola lá pela ponta. Levantou. Foi de peixinho. Espetacular a defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Está tudo fechado. Amém. Está tudo fechado. Michel Bastos tentou jogar dentro da área. Olha a enfiada de bola atrás da zaga E ele recebe em boa posição na ponta Ele vai chegando, tem que cruzar logo essa bola Tentou o passe por cobertura Pode ir com tudo, tá valendo Olha só que lindo lance ele fez, jogadaça Chegou na hora certa Essa foi demais, lindo lance, vale pagar outro ingresso, hein Jadson mandou a bola pra frente Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro Procurando opções para o passe Chegou e cortou Conseguiu tirar a bola dali Que bomba, hein Quase tirou a bola do estádio Essa assustou, hein Quase, quase entrou Tentou o companheiro, subiu alto demais Ficou com ele no rebote Que defesaça do goleiro Grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade Foi por pouco Ele está precisando caprichar mais Esse é o típico do cara que mesmo quando não está legal Chama a marcação do adversário E abre espaço para os companheiros Tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance? William Belo Que lindo lance dele Bela jogada Pelo alto agora William Está impedido Bandeira marcou Perdeu o pico nela O goleiro Está encerrado o primeiro tempo do jogo Se fosse possível O time continuaria jogando durante o intervalo Se mantiver o pique A forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa No segundo tempo vai atropelar o adversário Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol 0 a 0 A bola rola de novo Olha Miltão Espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados em que as equipes atacam Chegou junto Conseguiu roubar a bola O goleirão mandou lá para frente Opa Quem vai pegar essa bola aí? Isso aí Joga na direita Que pode ficar legal Tentou encobrir a zaga Foi bem ali na defesa Pablo A ordem é não deixar o adversário respirar Claro que os adversários sabem que o cara é bom Mas uma coisa é saber, outra coisa é fazer E eles não fizeram nada Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Michel Bastos Vai tentar achar alguém lá na área Tem que abrir a jogada na esquerda Olha só quanta habilidade Meu Deus Foi uma boa chance Quase saiu o gol Aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro Do que para qualquer outra coisa Foi um chute com muito perigo Agora o time tem que partir para cima mesmo Perdido por um, por dois, por três, por mil Acompanha o relator caríssimo Milton Leite Jean Ele tenta encontrar alguém para receber Vou contar uma coisa para você Esse joguinho está enjoado, hein? Zero gols Que maravilha de jogada Espetacular o drible Michel Bastos Foi pego ali em impedimento Uma jogada sensacional Pena que existe a regra do impedimento Que acabou com a festa Romero Chegou junto Conseguiu roubar a bola Melo Meteu o bico nela Lá para frente Michel Bastos Tudo Deixaram o cara sozinho O que quer fazer com a bola? Um lançamento comprido Do lado do campo O tempo está acabando E eles perderam uma grande chance Romero Opa Opa Apareceu um chutão Mas saiu um lançamento Não gosto de falar que é a última oportunidade Mas eu acho que foi mesmo a última chance Procurando opções para o passe Jogada pela lateral Jogo empatado Perdendo um monte de chances Será que vale a pena ir com tudo para cima E abrir a defesa lá atrás? Romero Gabriel Se eles querem alguma coisa na partida Tem que buscar o ataque Se coberta vai até o goleiro lá para frente William Jean Michel Bastos William Dudu Tentou o passe por cobertura Fim de partida Tem jogo em que o 0x0 é interessante Mas esse de hoje, hein? Meu Deus Que beleza Algum comentário sobre a partida de hoje? Empate justo Numa história maravilhosa De um grande clássico De um grande derby Você está de parabéns Pela partida que você fez Pelo jogo que você assistiu Estamos chegando ao final Do nosso trabalho Agradecendo muito Aqui ao Mauro Betting Pela companhia Pelos comentários Sempre excelentes Mas agora É hora da pizza E hoje é sua vez de pagar Não é isso, Mauro? Coat, sweat, heavy Hard, hard to breathe And we've got the birj's And we've got the birj's And we've got the birj's One another one What's that? It's a good thing Wow Transcrição e Legendas Pedro Negri